Eles falam que Maria Marroa sai da casa. É por isso que eles têm medo nunca mais que eu vou chorar nessa vida. Você tem medo? Próxima vez, mãe vai levar o saco. Vai levar ele de mim. Pois na minha ruma ninguém encosta. Eu vou proteger ela de tudo. Principalmente o teu bicho homem. Mãe e a mãe dela só sentaram nos teatros para mim faz tempo. É. Ela deve ser brava mesmo, né? Depois de se dobrar assim... Não esquece as linhas. Não é vingança. É justiça. Meu marido matou. Manda até. É um desgraçado como família. Por que eu só quero fazer? Você não já perdeu três filhas. Eu sou sua filha. Três! Fiquei. Muito bom. É o quê? Eu dirijo que Maria Marroa sai da casa em casa. Estou a fazer um fio que você nunca mais fez. Fiquei. Fiquei. Só para ficar na sua vida. Fiquei. 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 Não lembra-se de como o que a gente vaiする. Só que aquela, a gente vai ver a vida. E por vezes com a mulher tudo o que eu bordo. Saia a pães. Era com comida pra placa. Isso é tipo de forma toda faz-me. A senhora que me deu o filho na cruz? É a única que pode entender meu apelo. Mas o que a gente pede com a fila? O que vocês farão nesse ano, gente? Deixa eu dizer. O meu dia era bicho. O meu dia era um salário. O dor sucuri para não desarmar a própria filha. A mulher que vira a russa nas leis de voa cheia para não descaçar e alimentar sua cria. E quem fez isso é o tempo, a Spear é comer a noite. Não pode acabar assim. Pois não me acha, mas ninguém gosta. E depois que eu estiver morta, eu estou escutando. Maria Marroa. Porque ela disse que não ia me deixar sozinha nunca na vida. Você fica atento, que eu não estou gostando dessa história. O que você quer aqui? Vai violar só que a senhora é Maria Marroa. Não ia que virar um se noideia em voa cheia. Não vai, não. Esse porco não tem certeza. Por que você tem que chorar? Por isso que eu não quero que ninguém saiba que a mãe está morta. Esse é o meu, Ter. E o meu é o melhor amigo que a gente tem. Eu sou uma senhora sozinha. Eu sei que cuidar da mãe. Maria Marroa está morta e enterrada. Eu estou morrendo aqui sozinha com ela e fico com dois bichos. Não me preocupa com o quê? Eu só quero o conforto de ficar sozinha. Vai, vai, vai! Passa! Tchau!